O super-homem chegou cedo para tomar a vacina. Marcelo, de 12 anos, tem bronquite e faz parte do grupo prioritário nessa etapa de vacinação. Com toda essa força de super-herói, o menino nem sentiu a dor da agulha. Não, não doeu, foi rápido. Falar para vocês virem aqui tomar a vacina. Trouxe minha mãe aqui para tomar. A nossa saúde em primeiro lugar, né? Eu tenho só ele, então eu tenho que cuidar muito dele. Então eu trago mesmo, porque é essencial para todos nós. O seu Renato tem orgulho de mostrar que a saúde dele está em dia. É a longevidade garantida, né? Tem que estar sempre em dia para que você mantenha a sua saúde também no estado perfeito. Principalmente na atual conjuntura, né? Com o vírus, aí o coronavírus, como se diz, ceifando a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora, o mais necessário se faz. E o aposentado não está sozinho. Nos dias de vacinação, ele traz a mulher para também ser imunizada. Todos os anos é um trazendo o outro. A gente vem sempre juntos, porque lá é um cuidando do outro. A segunda etapa de imunização contra a influenza começou nesta quinta-feira. A Secretaria de Saúde de Cuiabá estima vacinar mais de 43 mil pessoas. Serão vacinados aí os caminhoneiros, serão vacinados os profissionais de forças armadas de salvamento. Teremos também a vacinação para os profissionais do sistema prisional, os adolescentes do sócio-educativo. Pessoas com doenças crônicas também estão incluídas nessa segunda fase agora. E também aquele idoso, né? Ou profissional de saúde que não conseguiu tomar a vacina lá na primeira fase ainda pode estar procurando. É importante a gente frisar que esse tipo de vacina não protege contra o coronavírus. Mas, por outro lado, ela aumenta a imunidade do corpo. E isso sim ajuda no combate contra outros tipos de vírus. Para se proteger, é preciso levar um documento com foto e o cartão de vacinas. O último dia dessa segunda fase é 9 de maio. Vai ser analisada ainda a possibilidade de vacinar as pessoas que estão fora dos grupos prioritários. No final da campanha, se tudo correr bem e se o Ministério da Saúde enviar um pouco mais de doses para nós, quem sabe dá para abrir para mais alguma população aí.